Oi gente, tudo bom? Fone do Coisital.net. Eu tô aqui hoje pra mostrar pra vocês o andamento dos cactos da suculenta, tá? Então eu vou estar girando a câmera, a gente vai começar lá por dentro e depois a gente vem aqui pra fora pra eu estar mostrando pra vocês, tá bom? Vou começar pela Celamontana, ela tá entrando em floração, olha. Tá, ó, então tá muito bonitinha. Aqui, ó. Tá começando a sair as flores dela agora e ela tá assim, gente, deixa eu... Olha só o vaso dela, que coisa linda. Vou tentar mostrar por outro ângulo daqui a pouco, tá? Lá em cima eu tenho alguns cactos e suculentas, né? Ela é o rabinho de macaco, eu vou subir e mostrar por outro ângulo pra vocês que vai ficar melhor, tá? Então, olha, a Celamontana, ela tá nesse vaso aqui, ó. Muito grande. Tá muito linda, né? Muito bonita mesmo. E ela agora, como eu gostei pra vocês, tá começando a sair as flores dela, tá? Aqui a gente tem a Repsalis. Aqui eu tenho, não lembro, não me recordo o nome dela agora, tá? Esse é o rabo de gato, que tá bem compridão, bem grandão. Tenho esse aqui, que o vaso também tá cheinho. Não sei se tá dando pra vocês verem legal, tá, gente? O colar de pélulas é que, na verdade, eu tenho dois. Eu tenho esse. E esse aqui que tá, ó, gigantesco, que fica nesse vaso aqui no cantinho, tá? Aqui eu tenho esse rabo de macaco, tá, gente? Eu já tentei botar ele no sol pra sair mais grossinho, mas ele tá queimando, eu vou ter que adaptar ele aos pouquinhos, né? E pra isso eu vou ter que ter tempo, coisa que eu não tenho muito, né? Que são aqueles cactos que dão aquela florzinha vermelha, que também não tô me lembrando o nome dele agora, tá? Esse é o outro cacto, que é o rabo de macaco, que é aquele peludão que eu comprei, a mudinha, que eu mostrei pra vocês, olha. Tá, ó, ele tá desenvolvendo bem aquele descabelado, né? Tá? Bom, aqui, gente, eu tava com um vaso grandão de cacto ali, né? Do lado de fora, que vocês viram, mas eu tive que tirar, porque quando eu molhava as outras plantinhas e caía muita água nele, ele começou a despedaçar todo. Então, vocês devem lembrar do vídeo que eu pintei aí, daquele filtro, né, parte dentro, que eu pintei, fiz essa pintura à mão aqui, e eu botei ele pra esse vaso, e, por enquanto, ele vai estar aqui até eu arrumar um outro lugar pra ele, tá? Aqui a gente tem, ó, colar de golfinho. O outro morreu, não se adaptou lá fora. Gente, por incrível que pareça, o lugar que ele se adaptou foi na beirada aqui da janela. Ó, tá vendo? Ele pega a claridade, pega um pouco de sol. Aqui ele ficou bem, mas lá fora não adianta. Todos os que eu coloquei lá fora morreram, tá? Deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês aqui, ó, o sininho da sorte. Tá? Olha, aqui, às vezes eu tô gravando, as pessoas ouvem o barulho, ó, e falam, ah, você nunca mostra o sininho. Ó, então eu tenho esse grandão aqui, e esse outro médio, olha, tá? Que dá esse som maravilhoso, que é o som que vocês ouvem aí, quando eu tô gravando, tá bom? Aqui, gente, é aquela mudinha de coração emaranhado que eu tinha que ganhar, que eu ganhei do Marcelo, olha. Ó, ganhei uma mudinha do Marcelo e ganhei uma mudinha de uma amiga minha, ó. Ele já está dando flores, cadê? Deixa eu achar a florzinha dele, que esse dia eu vi a flor aqui, mas agora, ó, já perdi, ó, acho que já até caiu a florzinha dele, tá? Mas ele estava com florzinha, é muito bonitinho, gente, é emaranhado mesmo, tá? Porque quando resolve agarrar aqui um no outro, não adianta que não dá pra separar ele, não. É muito ruim, tá? Então, tá aqui, o coraçãozinho emaranhado, tá bem, tá desenvolvendo bem. Olha, eu já enrolei ele aqui não sei quantas vezes e ele vai crescendo, 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 tá? Ele tem essa florinha assim que é mais gordinha, olha. Muito bonitinho, né? Bom, aqui é a... a minha trigona, né? É o cacto candelabro. Ali eu tenho essa mudinha que eu tirei dele, olha. E essa daqui que é o rubro, tá? Então, ele tá bem, olha. Tá mantendo, tá desenvolvendo bem, tá? Ele tá com mais ou menos um metro e sessenta de comprimento. Aqui o cacto parafuso, que também está bem, tá? Esse foi aquele que quando eu fui lá no poço, gente, eu ganhei a muda. Olha, tá bem. Esse eu ganhei lá do nosso jardim. Olha, ele tá bonitão também, tá crescendo, desenvolvendo bem. O rabo de sereia. Aqui eu tenho esse. Ó, que tá bonito também, que é são punxas, né? Esse daqui é aquele varia gata, que é o candelabro varia gata que eu ganhei. Tá? Essa daqui é a outra mudinha. Tá? Olha, que eu ganhei, tinha quebrado, eu colhei com cola, tá indo, né? Botei o mudinho ali em cima, ó. Aqui eu tenho algumas mudinhas, alguns bebezinhos. Tá? Ó, vou tá passando aqui, dando uma passadinha. Alguns eu já tô vendendo, porque tem muita muda, gente. Dá muita muda. Essas suculentas. E o sapatinho, ó. Então, alguns eu tô... Eu tô vendendo. Tá? Aqui eu tenho três, é... Achevelha e acheaviana. Olha que coisa linda. O outro eu dei um tombo no vaso, quebrou todinho, perdi ele. Que era maior do que esse, né? Aqui a Black Prince, ela já deu duas hastes aqui, e agora tá saindo, resolveu sair mais outra. Tá? Ó, essa é a filhote dela, ó. Aqui eu tenho essa, e tem a outra ali atrás. Deixa eu tentar mostrar. Olha lá, ó. Tá? Ó. Bebe, eu tenho essa, e tenho essa aqui. A lilacina, eu tenho aquela ali, e essa. Olha, polidones. Tá vendo, gente? Tô mostrando aqui, mais ou menos. Cássula pelúcida, olha. Ali é a crispata. Ó. Crispata beauty. Tá? Tô dando uma visão, porque não dá pra falar muito sobre ela, senão o vídeo fica muito extenso, tá? Tá? Aqui, eu tenho o Cédio Maquiori, o Valeia Gato. Tá bom, ó. Essa aqui, eu ainda não descobri o nome dela. Tem essa aqui, que tá linda, gente. Olha. Tá? Tenho esse daqui. Olha que tá grandão. Então, vou tá dando uma passadinha, só pra vocês verem. Agora, tem uns ali, que eu tô me surpreendendo, com eles, gente. Eles estão enormes. aqui já tá saindo florzinha. Algumas estiolam, porque eu não tenho muito espaço pra colocar. E tem que colocar umas na frente, outras atrás, como aquela ali, que ela tá vindo toda pra frente, pra puxar a claridade, mas não tem jeito. Olha essa coisa linda. Esse clarinho, contorno dela, fica rosado com sol, gente. Muito bonitinho. Né? A fantasma, né? A paraguaiense. Aqui, olha. Tá lindo também. Muito cheio, caído. Aqui não dá pra vocês verem todas, porque elas estão meio amontoadas, né? Ó. Deixa eu dar uma passadinha assim, pra ver se dá pra vocês verem melhor. Gente, eu tô filmando, mas eu não tô enxergando nada aqui, porque... Por causa do sol aqui, dá claridade, tá? Aqui, eu tenho essas que são as maiores, que estão algumas gigantescas. Vou tá passando aqui pra baixo, depois, à medida que eu for andando, eu mostro lá pra cima. Tá vendo? Olha. Tem muitos lá pra trás, tem um monte. Não sei se vai dar pra mostrar, porque tá tudo lá no cantinho. Fica mais escuro, gente. Agora essas aqui, deixa eu virar pra cá, por causa do sol. ver se fica melhor. Olha só a coisa mais linda. Olha. Como elas estão crescendo. Olha só. Coisas lindas, né? Lá atrás tem mais, olha. Não vai tá dando pra eu mostrar tudo? Eu acho que escurei essa imagem, né, gente? Ó. Tá, deixa eu mostrar aqui da frente. Não vou tá aqui falando nomes todos, porque vocês já conhecem mais ou menos elas, né? Olha quantos filhotes. Esse é aquele que dá aquela flor maravilhosa. Aquele que eu trouxe do rio, que é o verde e amarelo. Essas aqui são as órbeas e uérnias, né? Aquela lá atrás, gente, é uma que é um sininho. Ah lá, olha. Ela já deu flor também, ainda tá saindo algumas. Tá? Essa daqui é aquela maravilhosa. Que é aquela... Hertusa, né? Já deu floração também. Não, Hertusa é essa. Essa daqui é a varia gata, gente. Desculpa. Essa daqui eu não sei qual é. Ah, olha. Então, aqui... Aqui... Ali tem o Castelo Espadas. Ó. Tem várias ali pra cima. Essa daqui, gente, eu tive que fazer a decapitação dela. Tá? Olha, mas ela tá bem bonita agora. Ela tava muito troncuda, porque tava com doença, e aí, tirando as folhas, ela ficou muito feia. Então, agora eu fiz a decapitação, e replantei ela, e agora ela tá bem de novo. Tá? Patinha de urso, ó. Deixa eu passar aqui pra vocês as prateleiras. Deixa eu mostrar de outra posição. Aqui dá pra vocês verem mais. Dá pra... Mais nítido, mais claro, pra vocês verem as prateleiras, olha. Então, só pra vocês irem acompanhando aí o andamento delas, as rosas de deserto. Eu coloquei todas aqui em cima. Olha. E aqui, gente, olha o tamanho das vagens, ó. Já tá quase um palmo, ó. Tá vendo? Fora as outras que estão lá pra trás. Até essa pequenininha aqui, olha. Aqui eu tenho essa daqui. Essa daqui, gente, deixa eu tirar pra mostrar. Olha. Tá toda cheia de filhote aqui em volta, ó. Tá muito bonita, né? Essa daqui é o bebezinho, olha, da rosa do deserto, que é aquela de semente, tá? Aqui tem essa, que é maravilhosa, que ela vai pegando o sol e vai ficando com as beiradinhas rosadas, tá? Olha, essa aqui é aquela que eu dei da dona Neide, com o Fridona. Muito bonita, né? Aqui eu tenho a rosinha do sol. Tá vendo? Aqui, gente, olha como é que essa rosinha do sol fica. porque aqui pinga uma goteira do telhado. Então, vai estragando ela todinha. No momento, ela está sem flor. Eu acho que não tem nenhuma com flor. Essa aqui tá no vasinho que é muda, que eu fiz. Aqui é a flor peixinho. Aqui embaixo é o cedo maquiol. Tem dele variegato e tem dele o verdinho comum. Tá nesse vaso aqui, o de barro, olha. Tá bem bonito, né? Então, é isso aí. Aqui é só dando uma... Ah, gente, deixa eu mostrar outra aqui pra vocês que eu esqueci. Essa aqui, como ela normalmente planta na terra, eu botei pra cá porque ela falta espaço, né? Essa tá linda. É o Calanchori Gastones. Ela já tá aqui, ó. Já tirei vários filhotinhos dela, mas ela tá sempre dando bebezinho aqui, ó, na ponta aqui, começando a dar bebezinho agora. Aqui já tem, olha. Tá vendo? Já tá com raizinha. Esse daqui também é a mesma coisa. Olha lá, olha. Tá vendo? Esse é um pouquinho diferente. Esse aqui eu não sei qual é. Tá, gente? Não sei o nome dele. Provavelmente Calanchoi também, mas é uma espécie diferente. Esse aqui é bem amarelinho amarelinho com vermelho. E esse aqui já é, ó, todo rajadinho. Mas tá bem bonitinho também. Aqui eu tenho outra dessa, olha. E aqui eu tenho essa que estão aqui. Essas daqui, gente, é que eu tô... É o Franceschubaldi, que é uma muda que eu fiz pra minha mãe, que eu vou dar pra ela. Tá? Que é o mesmo desse daqui que tá enorme. Olha, eu não sei se dá pra ver direito por causa do espaço. Essa aqui tá dando flores, olha. Muito bonitinha, né? Ó. Então, só uma passada aí pra vocês terem noção de como estão indo. Essa daqui tá com uma hacha enorme, ó. Olha só. Muito bonita, né? Deixa eu tentar pegar ela de cima assim, ó. Ó. Tá? Então, isso aí, gente. Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tá?